Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero trazer uma rápida reflexão de um versículo muito conhecido que está no livro de Salmos de número 30, que é um Salmo de Davi. Então, convido você a abrir a sua Bíblia para meditarmos um pouco nessa palavra que diz assim, Salmo de número 30, o versículo 5 diz, porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é essa a palavra e eu quero meditar um pouco com você, ela é bem conhecida e talvez você esteja precisando ouvir essa palavra hoje e talvez essa palavra ela possa trazer um esclarecimento para você sobre uma determinada situação que você esteja enfrentando ou uma determinada situação que lá na frente você ainda vai enfrentar e essa palavra vai servir de uma orientação para você enfrentar as dificuldades lá na frente. Aqui nós estamos vendo o salmista Davi, o rei Davi, podemos assim dizer, Davi ele agradecendo a Deus por todos os livramentos que Deus ele tinha lhe concedido. Davi aqui ele sabe que Deus é um Deus que se ira e a ira de Deus ela pode ser despertada, a ira de Deus ela pode ser provocada pelo ser humano através das suas atitudes, através das suas escolhas, através das suas ações, mas o salmista também ele neste salmo ele deixa claro que a ira do senhor ela não dura para sempre. Se nós formos pegar aqui no versículo 5, nós podemos ver o seguinte, primeiro, a ira de Deus ela pode se acender, você pode encontrar vários versículos, como exemplo, Êxodo 4, 14, 32, 22, números 11, versículo 10, números 12, versículo 9, pode ser provocada, Deuteronômio capítulo 4, versículo 25, tem outros versículos a mais, pode arder em furor, números 25, 4, Deuteronômio 29, 24, mas Deus é tardio em irás, que está no próprio salmo 108, versículo 8, e sua ira é passageira, e aqui é o que nós estamos vendo nesse versículo, porque a sua ira dura é só um momento, ou seja, Deus ele é longânimo em se irá, e a ira do senhor, ela é passageira, então quando o salmista ele diz que a ira do senhor, ela é passageira, o que ele está querendo dizer aqui, é que Deus é um Deus que ele se ira, muitas vezes com determinadas situações, mas é possível apaziguar essa ira de Deus, quando nós nos arrependemos, nos arrependemos, quando nós voltamos atrás, em decisões que tomamos, em ações que nós fazemos, é possível retroceder e fazer com que este furor, essa ira de Deus, ela seja apaziguada, mas quando ele diz aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o salmista Davi, melhor do que ninguém, ele entendia exatamente de tudo isso que ele estava escrevendo aqui nesse salmo, porque ele viveu, ele passou por isso, como por exemplo, quando nós vamos para o livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, olha só o que diz, seguiu Davi pela encosta ou pelo monte das oliveiras, subindo e chorando com a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços, todos os que iam com ele, cobriram cada um a cabeça e subia chorando sem cessar, aqui nós estamos vendo o salmista Davi, nesse exato momento, subindo o monte das oliveiras aos prantos, chorando desesperadamente, caminhando descalço, agora imagine um rei, que podemos considerar o maior rei de Israel, quando falamos de homem, o maior rei de Israel, no auge da sua fama, do seu poder, agora está foragido descalço, subindo o monte das oliveiras, fugindo de quem? Do seu próprio filho Absalão, ele subindo o monte das oliveiras, chorando desesperadamente, porque o seu filho tinha se levantado para usurpar o seu trono, então, Davi, ele tinha essa consciência, quando ele está escrevendo aqui esse salmo, ele tinha completa consciência de que, verdadeiramente, a ira do Senhor, ela dura só um momento, mas o salmista também, ele tinha consciência de que o choro, pode durar a noite inteira, mas é passageiro, pois a alegria, ela vem ao amanhecer, ou pela manhã, não podemos pegar esse texto, e interpretar de uma forma literal, porque, não significa que o sofrimento que você está passando, hoje, vai ser somente durante a noite, mas pela manhã, você vai estar livre desse sofrimento, não, podemos aqui, interpretar esse, esse sofrimento passageiro, esse choro somente pela noite, como um tempo passageiro, como algo passageiro, como um sofrimento passageiro, como uma nuvem passageira, vai passar, e o amanhecer, também representa um tempo, um tempo que vai chegar, aonde esse sofrimento vai passar, aonde essa angústia vai passar, aonde essa perseguição vai passar, aonde essa calúnia vai passar, aonde todos esses levantes irão passar, então, esse tempo representa o amanhecer, esse tempo representa amanhã, o amanhecer, que é quando, todos esses problemas, eles são solucionados, eles são resolvidos pelo Senhor, então, quando diz, o choro pode durar a noite inteira, o que o salmista, está querendo dizer, e o que nós, temos que entender, é que, o choro é passageiro, o sofrimento é passageiro, pode durar a noite inteira, ou seja, pode durar um determinado tempo, mas vai passar, assim como, existe as quatro estações, cada uma estação, vem no seu tempo, tem a sua função, existe o tempo de plantar, e existe o tempo de colher, existe um tempo determinado, debaixo do céu, para todo propósito, eu não sei, qual é o tempo, que você está passando, neste momento, se você está na primavera, se você está no outono, se você está no verão, ou no inverno, mas, eu quero te dizer, que todas essas estações, são passageiras, uma hora você está no deserto, você está, enfrentando aquele sol causticante, é o verão, chegou na sua vida, essa é uma estação, aonde, em muitos lugares, tem secas, mas, o verão não dura para sempre, o verão não vai durar para sempre, ou seja, a seca, a escassez, não vai durar para sempre, porque, assim como a estação do verão vem, ela passa, vem outras estações, e aonde você pode respirar, aonde você pode se alegrar, por quê? Porque, porque, tudo é passageiro, o sofrimento é passageiro, a perseguição é passageira, então, quando nós meditamos, nesse texto, nós temos que entender que, não é, em uma noite, que todos os seus problemas, irão ser solucionados, não é, em uma manhã, literalmente falando, que você vai acordar, e tudo vai estar resolvido, imagine alguém, que perdeu, um ente querido, hoje, vai passar o dia todo chorando, vai passar a noite, toda chorando, e quando amanhecer, vai continuar triste, por quê? Porque foi uma grande perda, a perda de um ente querido, mas, vai chegar um tempo, que essa tristeza, não vai ser tão intensa, porque, nós, com o tempo, vamos nos acostumando, com as perdas, sabemos que, todo ser humano, morre, mas, quando morre com Cristo, mesmo nós não querendo aceitar, ele está, em uma posição, melhor do que a nossa aqui, porque, morreu em Cristo, ele não tem, mas, o risco de, se desviar do caminho, de se perder, no decorrer do caminho, mas, nós, não aceitamos as perdas, mas, com o tempo, nós, vamos nos acostumando, e, aquela dor, que era tão intensa, ela, não vai ser, mais tão intensa, então, o que eu quero dizer, para concluir, essa mensagem, para que você, possa, ter, essa consciência, essa noção, é que, não importa, o que você esteja passando, não importa, o quão intenso, esteja, as lutas, que você está, enfrentando, hoje, é passageira, é passageira, por mais, que, hoje, você, olhe, para essa luta, por mais, que, você, hoje, olhe, para essa situação, e, pense, que, não tem, uma solução, que, vai ser, o seu fim, que, você, não vai, conseguir, superar, calma, é passageiro, é, apenas, uma fase, difícil, que, você, está, passando, mas, essa fase, difícil, assim, como, a nuvem, passageira, ela, vai, passar, às, vezes, o tempo, está, tão, chuvoso, as, nuvens, elas, cobrem, o céu, e, escondem, o sol, você, não, consegue, ver, o raio, de sol, brilhar, porque, as, nuvens, estão, escondendo, o sol, o seu, brilho, mas, não, significa, que, será, para, sempre, é, apenas, momentâneo, em, um, determinado, momento, Deus, sobra, o, vento, as, nuvens, são, despeças, e, o sol, ele, volta, a, brilhar, e, assim, todos, os, dias, todos, os, dias, Deus, ele, manda, a, noite, e, aí, você, vê, o céu, estrelado, você, vê, a, lua, pela, manhã, Deus, manda, o sol, para, clarear, no, inverno, vem, as, nuvens, vem, as, chuvas, mas, é, cada, estação, que, foi, estabelecida, pelo, próprio, Deus, então, quando, nós, passamos, por, uma, luta, quando, nós, passamos, por, uma, dificuldade, nós, achamos, que, é, o fim, nós, achamos, que, dessa, vez, será, o fim, não, tem, não, tem, mais, jeito, mas, a, nuvem, passa, a, noite, passa, o, dia, amanhece, e, Deus, ele, traz, solução, então, aqui, nós, nós, vemos, o, que, o, salmista, reconhecendo, a, grandeza, do, senhor, o, salmista, agradecendo, a, Deus, pela, sua, benignidade, o, salmista, exaltando, a, Deus, porque, Deus, cuidou, dele, em, todos, os, momentos, entregou, todos, os, seus, inimigos, em, suas, mãos, e, até, mesmo, o, seu, próprio, filho, que, nesse, nesse, versículo, que, nós, lemos, em, segundo, Samuel, 15, 30, tinha, se, levantado, contra, ele, ele, estava, chorando, desesperadamente, fugindo, do, seu, palácio, deixando, tudo, que, ele, conquistou, para, trás, para, não, perder, a, sua, vida, mais, mais, a, frente, nós, vamos, ver, que, essa, situação, também, passou, não, era, o, desejo, do, rei, Davi, que, o, seu, filho, Absalão, ele, fosse, morto, que, ele, que, ele, perecesse, mas, aquele, mal, que, se, levantou, contra, a, sua, vida, foi, um, mal, passageiro, então, guarde, essa, palavra, no, seu, coração, e, quando, você, lê, o, choro, pode, durar, uma, noite, inteira, mas, a, alegria, vem, pela, manhã, entenda, isso, como, algo, passageiro, vai, passar, e, Deus, vai, te, dar, vitória, em, nome, de, Jesus, Cristo, se, você, gostou, dessa, palavra, se, inscreva, aqui, no, nosso, canal, compartilhando, a, Bíblia, compartilhe, esse, vídeo, nas, suas, redes, sociais, grupos, de, WhatsApp, que, eu, tenho, certeza, que, alguém, está, precisando, ouvir, essa, palavra, para, poder, é, renovar, as, suas, forças, se, levantar, e, Deus, continuar, dando, vitória, forte, abraço, um, beijo, no, coração, e, até, o, próximo, vídeo. Deus abençoe.